Música Fala aí tio, beleza? Se você quiser entender exatamente o que eu fiz no começo do vídeo, é óbvio que você tem que ficar comigo até o final, beleza? Eu montei cinco partes, são cinco passos, para você chegar até o desenho exato da introdução da Territory do Sepultura. E, para facilitar os seus estudos, tem um PDF para você fazer o download também, com as exatas notas e os passos do qual eu vou fazer aqui. Beleza, sem mais delongas, eu vou fazer esses cinco passos e eu vou tocar primeiro devagar e depois mais rápido, um passo de cada vez. Então eu fiz uma evolução para você não ter que fazer todas as notas de uma vez e aí se perder, então eu montei uma progressão para cada passo, beleza? No passo número um, a gente tem apenas bumbu, caixa e os pratos do qual a gente toca nessa introdução. Eu vou fazer primeiro lento e depois rápido. Dá uma olhada. Beleza, no passo dois, continue. A mesma coisa do qual a gente já fez no um, só que tem um acréscimo de dois tambores na primeira metade da introdução, que é o surdo e o tom. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Beleza, na terceira parte, só para você entender, essa introdução tem os dois primeiros tempos iguais ao terceiro e quarto tempo. É um compasso de 4x4. Os dois primeiros são iguais ao 3x4. Então agora a gente vai excluir o 3x4 para focar só no 1x2, onde você já fez a primeira parte, o tempo 1, exatamente como é, e só ficou faltando os tambores do tempo 2. Então a gente vai tocar só os dois primeiros tempos e deixar o 3x4 para lá para poder focar nos dois primeiros. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Beleza, no quarto passo, agora a gente faz o que a gente já fez no tempo 1 e 2, só que tocando no 3 e 4 também. Então vai ficar um loop direto, como se eu estivesse fazendo basicamente já a introdução inteira, ainda faltando uma dobra que vai vir no passo 5. Dá uma olhada no 4 agora. Tá, agora no passo 5 é a parte mais difícil, porque é onde a gente dobra a velocidade, que é onde tem fusas. É rápido, é bem rápido. Se você não sabe o que é uma fusa, é uma nota muito rápida. Se cabem 8 notas por tempo, por enquanto a gente estava tocando 4 notas por tempo. Agora dobrou a velocidade das notas. E na parte 5 a gente vai focar exatamente nessa dobra, que a gente chama de Anacruze. O que é Anacruze? Só para fazer um relato muito rápido sobre o que é isso. Anacruze é algo que começa antes do 1. Então, por exemplo, na própria música do Territory, a batera começa fazendo... Esse... Até bater esse primeiro corte é uma Anacruze. São 4 notinhas que eu bato surdo, tom, surdo, tom e aí entro com o corte. Onde entra esse corte é onde está o 1 da música. Tanto que se você observar no PDF que tem para você fazer o download, essas 4 primeiras notas estão separadas do compasso com o ritmo todo. Não precisa se prender muito nisso, mas é só para você entender o que é o Anacruze. Então, na parte 5 eu vou fazer essas 4 notas rápidas e só a primeira metade, aquele primeiro tempo que a gente já tocou, onde tem o surdo e o tom no meio também. E aí eu esqueço o resto para poder focar só nessa dobra e já encaixar com o começo, o primeiro tempo do ritmo. Dá uma olhada que fica muito mais fácil do que eu vi eu falando um monte de abobrinha aqui. Bye! Transcrição e Legendas por Quintal Beleza! Muito simples, né? Lembra de que é mais importante você tentar ir fazendo mais devagar para ir memorizando do que já tentar fazer na velocidade da música, porque aí você provavelmente não vai conseguir tocar direito. Então, respeite o seu limite, beleza? Agora eu vou fazer a introdução inteira, onde tem tudo que a gente fez nos 5 passos, devagar, e depois você vai ver a velocidade original. Dá uma olhada. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Beleza, muito fácil, né? Lembra de respeitar o seu limite, focar em fazer bem feito, pra depois acelerar, né? Então, aquela famosa frase que eu sempre uso Foco na técnica e na precisão, porque a velocidade é uma consequência Beleza? Não! Não! Lembrando também que eu tenho cursos online Um curso pra pedal duplo, que é o mapa de ouro do pedal duplo Se você tiver mais interesse, corre atrás pra saber mais E as inscrições talvez estejam abertas, talvez não Mas enfim, se você quiser saber mais sobre o mapa de ouro do pedal duplo Dá uma procurada, beleza? E também tem o rudimento 1.0 Que é um curso onde eu trabalho rudimentos na bateria Seja grooves ou viradas, que você também pode fazer parte Talvez as inscrições estejam abertas, talvez não Qualquer coisa você corre atrás pra ficar sabendo mais E eu vou ter um grande prazer em poder ser seu professor Beleza? Bons estudos! A gente se vê no próximo vídeo Tchau!